Revelado o ranking das 5 melhores e as 5 piores cidades para trabalhar na Uber no Brasil. Meu nome é Marlon, sou vereador aqui na cidade de São Paulo, eleito pela classe dos motoristas de aplicativo. E nesse vídeo não vamos só falar das 5 melhores e as 5 piores cidades do Brasil, vamos falar também qual a média de ganhos por estado do Brasil, vamos falar quais os 10 melhores e 10 piores bairros para se trabalhar na cidade de São Paulo e vamos revelar também qual a porcentagem de corridas que estão abaixo dos 10 reais. Quantos porcento você acha que tem corridas abaixo de 10 reais? Diga aí. E todos esses dados foram apurados, foram descobertos através do aplicativo Rebook. O aplicativo Rebook é a palavra Uber ao contrário, porque ao contrário da Uber é um aplicativo feito para o bem do motorista. Uma das funções desse aplicativo é justamente ficar monitorando as corridas que tocam para você e dizendo se elas são boas ou se não são boas. Então vocês que usam o aplicativo Rebook por todo o Brasil, capturam essas informações e a gente pega esses dados, compila tudo, transforma em informações que são úteis para todos os motoristas. Vamos começar mostrando então quais são as piores cidades para trabalhar no Brasil. A pior cidade é Caruaru, no Pernambuco. Lá o ganho médio por hora trabalhada é de R$ 28,22, hora trabalhada em corrida. Ou seja, desde o momento que o motorista aceita a corrida até entregar o passageiro no lugar onde ele quer ficar. Os tempos de espera em corrida não são contabilizados. A segunda pior cidade é Francisco Morato, no estado de São Paulo. Média de ganhos por hora de R$ 28,27. Depois aí tem Vitória de Santantão, também no Pernambuco, R$ 29,21. Temos a pior capital do Brasil agora, Porto Velho, Rondônia, com média de ganhos por hora de R$ 29,59. Depois vem São Cristóvão, no Sergipe. Alagoinhas, na Bahia. Feira de Santana, na Bahia. Camaragibe, no Pernambuco. Bragança Paulista, em São Paulo. Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe também. Cidade de Sobral, no Ceará. E São Lourenço da Mata, em Pernambuco, na 12ª posição. E essas 12 cidades que eu acabei de falar estão abaixo de R$ 32,10 por hora. Valor este que é proposto pelo PLP 12-2024, a regulamentação federal, que coloca como valor mínimo por hora trabalhada. Ou seja, outros 5 mil municípios do Brasil não teriam uma tarifa melhorada. É isso que você quer. E aí, só pra completar as 15 aqui, depois de São Lourenço da Mata, vem Imperatriz, no Maranhão. Então, Maceió, na Lagoas. E Apucarana, no Paraná. Ali, beirando os R$ 33,00 por hora. Você que está assistindo esse vídeo, é de uma dessas cidades? Coloca aí nos comentários o que você acha desses valores. Como está o movimento de corridas aí na sua cidade. E antes de a gente entrar na lista das 5 melhores cidades, vamos ver como é que a média por hora trabalhada no Brasil inteiro, nos estados do Brasil. Acompanha só esse mapinha aqui do lado. Aqui a gente consegue observar que o estado do Brasil que paga melhor por hora trabalhada é o estado do Tocantins, com a média de R$ 49,77. Cara, é bom, hein? Comenta aí, motorista do Tocantins. Escreva aqui embaixo nos comentários como que está o movimento aí. Em segundo lugar, vem o estado do Rio Grande do Sul, R$ 47,19. A média por hora, considerando todas as cidades do estado, tá? Depois a gente tem o estado de Minas Gerais, R$ 45,00 a média. Mato Grosso, com R$ 44,00. Depois vem o Distrito Federal, também, com R$ 44,00. Depois vem o estado de Roraima, com R$ 43,87 por hora. Aí depois vem o estado de São Paulo, com R$ 43,81 a média por hora. Sendo os piores estados, vamos lá para baixo da lista, o pior estado está Rondônia, que a gente já viu que Porto Velho é ruim, né? Então, Rondônia também acaba sendo ruim, R$ 29,59. O único estado abaixo também, dos R$ 32,10, proposto lá pelo Projeto Federal. Depois vem o estado de Maranhão, R$ 33,00. Piauí, R$ 34,00. Amazonas, R$ 34,00. Alagoas, R$ 36,00. Pará, R$ 36,00. Acre, R$ 36,00. Quase R$ 37,00. Aproveita que o mapa está aqui na tela e tira um print. Tira um print agora, vai lá. Tira o print, beleza? Pronto, agora manda para os seus amigos aí no WhatsApp para eles verem como está a situação no Brasil inteiro. Mas se você está no nosso canal de transmissão do Instagram ou no nosso grupão do Telegram, a gente vai mandar lá no canal do Insta e no grupo do Telegram os prints aí que a gente está colocando nesse vídeo. Vamos falar agora então de coisa boa, quais são as cinco melhores cidades para trabalhar no Brasil. E a cidade campeã a recorde de ganhos é a cidade de São Paulo. São Paulo apresenta a cidade com um valor médio por quilômetro maior do Brasil. Isso mesmo, considerando todas as corridas que são feitas na cidade de São Paulo, a média por quilômetro é R$ 2,16. Essa conta é feita da seguinte forma. Cada vez que toca uma corrida da Uber na tela do seu celular, o Rebu calcula o valor que está ali que você vai receber pela corrida e divide pelos quilômetros para ir pegar o passageiro, mais os quilômetros para deixar o passageiro. Então fazendo essa conta para todas as corridas da cidade de São Paulo, a média é de R$ 2,16 por quilômetro. E aí é engraçado, né? Porque muita gente fala que, olha, no mínimo a Uber tinha que pagar R$ 2,00 por quilômetro, isso tem que estar na regulamentação. Mas São Paulo já paga mais, paga R$ 2,16. A segunda cidade da lista é Belo Horizonte, com a média de R$ 2,09 por quilômetro rodado. Em terceiro, temos o Rio de Janeiro. Já despenca um pouco, hein? Já cai para R$ 1,86. Em quarto, vem Vitória no Espírito Santo, com R$ 1,81. E em quinto, vem a cidade de Fortaleza, com R$ 1,75. Se a gente for para baixo da lista, a gente vai ver quais são as cinco piores capitais. Porto Velho, que a gente já falou, que a média lá é R$ 1,09 por quilômetro. Ridículo. Depois vem Macapá, com a média de R$ 1,28. Manaus, com R$ 1,30. Teresina, com R$ 1,32. E a Aracaju, com R$ 1,35. Se igualando ao valor de Brasília, também de R$ 1,35. Valor baixo por quilômetro dessas cidades, né? Comenta aí, você trabalha nessas cidades? O que você acha desses valores? E não saia do vídeo ainda, que eu vou falar agora a porcentagem de corridas que estão menores que R$ 10,00 e a porcentagem de corridas que estão maiores que R$ 10,00. E você, que é da cidade de São Paulo, fique até o final, que eu também vou falar quais os 10 melhores bairros da cidade de São Paulo e os 10 piores bairros da cidade de São Paulo para trabalhar. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o joinha aí, já deixa o seu gostei. Verifique a sua inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E através do aplicativo Rebo, a gente fez uma análise de todas as corridas que tocaram ali no aplicativo de todo o Brasil. Qual a porcentagem de corridas que pagam menos que R$ 10,00? E quantas pagam acima de R$ 10,00? Pois agora vamos revelar. São exatos 41% das corridas são menores que R$ 10,00 e 59% das corridas estão acima de R$ 10,00. 41% eu diria que é quase a metade. Quase a metade das corridas são menos do que R$ 10,00. Ou seja, se o projeto de lei federal contemplasse que a corrida mínima tinha que ser R$ 10,00, pronto, resolveria 41% dos valores das corridas de todo o Brasil. O que você acha dessa ideia? Deixe o seu comentário aqui embaixo também. Pelo preço que dá a gasolina, pelo preço dos carros, pelo preço das manutenções dos carros, eu acho que R$ 10,00 o mínimo deveria estar na lei federal aí. E você, o que acha? E atenção agora a você que é da cidade de São Paulo. A gente vai revelar aqui uma informação inédita. Vamos revelar agora quais são os 10 melhores bairros da cidade de São Paulo para trabalhar e os 10 piores bairros. Tudo isso baseado no preço por quilômetro das corridas. Na média do preço dos bairros. Como a cidade de São Paulo tem muita corrida, a gente conseguiu filtrar ali realmente por bairros e descobrir quais os 10 melhores e os 10 piores. Vamos começar pelos 10 piores. E o pior bairro de São Paulo, na verdade, não é um bairro, é um distrito. É o distrito de Anhanguera, onde o valor por quilômetro médio da região é de R$ 1,62 por quilômetro. Esse é o pior valor da cidade de São Paulo. Em segundo, nós temos Cangaíba, que é R$ 1,72. Ponte Rasa, R$ 1,73. Pareleiros, R$ 1,74. Vila Jacuí e Penha e Hermelino Matarazzo, com R$ 1,75. Depois vem Artur Alvim, R$ 1,77. E por último, São Rafael e Jaguará, R$ 1,78 por quilômetro. Me conta aí, você é desses bairros? Costuma trabalhar nesses bairros? Se você costuma trabalhar nesses bairros, já pula fora, já vaza que tem regiões de São Paulo muito melhores. Quer saber quais são? Vamos ver agora. Primeiro lugar, campeão, com R$ 2,87 por quilômetro na média, é o bairro do Itaim Bibi. É o bairro campeão. É o bairro das buzinas. Bibi é de buzina, né? Diz, né? É o bairro do congestionamento. É o bairro onde tem gente com mais dinheiro. É o bairro campeão. Amanhã eu tô vendo que vai ficar mais congestionado o Itaim Bibi ainda. Segundo, é o Jardim Paulista, mais conhecido como Jardins, que tá pagando a média por quilômetro ali, R$ 2,84. Em terceiro, temos o bairro da República, mais região mais central, R$ 2,72. Depois vem Consolação, com R$ 2,69. Bela Vista, com R$ 2,68. Pinheiros, R$ 2,66. Moema, R$ 2,65. Vila Mariana, R$ 2,60. Santa Cecília, R$ 2,56. E em décimo lugar, o bairro da Liberdade, R$ 2,52 por quilômetro nas corridas. Comenta aqui embaixo que eu quero ver também. Você costuma trabalhar nesses bairros? Você que é motorista da cidade de São Paulo? Você que é das cidades vizinhas e costuma vir pra São Paulo pra trabalhar nesses bairros? Diz aí se você trabalha nesses bairros aí. Eu acho que é a primeira vez que alguém revela uns dados como esse. Eu acho que são dados úteis pros motoristas de aplicativo. E isso só foi possível graças a você, que utiliza o aplicativo Rebu em todo o Brasil. E a gente consegue capturar esses dados, processar esses dados e trazer aqui pra você. De uma forma que possa orientar a você sobre qual o melhor bairro de São Paulo pra trabalhar, por exemplo. Já aviso que em breve, em breve, a gente tá mudando o Rebu pra essas informações aparecerem dentro do aplicativo Rebu. E assim você pode saber em tempo real como tá a situação ali na sua cidade. Você quer essa informação no Rebu? Comenta aqui embaixo também e diga, eu quero! Caso você ainda não tenha o aplicativo Rebu instalado no seu celular, já aproveita aqui, ó. Já clica aqui no cantinho, vai na Play Store e baixa o aplicativo que só tá disponível pra Android. Não tem pra iPhone, eu já digo que também não vai ter pra iPhone. No iPhone não dá pra fazer as coisas que o Android dá pra fazer. E esse foi o vídeo de hoje, vejo você num próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Obrigado.